Eis-me aqui, quando você nasceu, eu estava lá olhando pra você, tão pequena, percebi que teu cuidado não seria coisa amena, pois como protegeu uma criatura tão frágil num mundo tão vasto, rico e vulnerável, ainda assim, essa era minha missão, pois eu sempre serei sua guardiã, e aí você deu seus primeiros passos, menina que não sabe nem o que é certo ou errado, mas eu já te conhecia, eu vivi com você, você pode nunca lembrar, mas eu nunca vou esquecer, pois mesmo duvidando, sua descrença é vã, pois eu sou sua guardiã, conheço seus medos, sei mais do que posso te contar, sei de coisas que se passaram sem você nem notar, eu te protegi enquanto você dormia, enquanto você chorava, enquanto você queria, envelhei teu luto e amei teu amor, nas portas da tua vida eu fui tua zeladora, senti nela, eu abro teu caminho, eu te protejo. E aí E aí